Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 formas de como conseguir a francesinha perfeita e ela ficar linda, maravilhosa, a coisa mais bonitinha. Então já convido vocês pra clicarem no gostei, clica no gostei aí pra marcar a presença e se você é nova no canal, menina do céu, já se inscreva aí no botão de se inscrever pra fazer parte da nossa família e ficar bem legal e bem bacana. Deixe de papo, bora lá aprender essas 5 técnicas de como fazer francesinha. No final do vídeo eu vou dar um truque extra, o truque segredo aqui pra vocês pra ela ficar bem perfeita e sem nenhuma falha, bora lá? Francesinha sorriso, essa aqui fica linda em qualquer formato de unha e é a mais clássica de todas. Basta pegar o seu pincel do esmalte e remover o excesso dele e partir o francesinha. Pegue ele com firmeza e passe assim fazendo uma curvinha, assim um sorrisinho discreto, sabe? Se você gosta de um sorriso maior aí aumenta essa curva aí pro negócio ficar lindo. Vai de um lado pro outro sem pausas. O primeiro traçado fica falhado, é normal, não tenta arrumar, faça o traçado aí, ele ficou legal. Então não passe o esmalte, espera sacar muito bem e você vai repetir o processo desse jeitinho assim. Para sua francesinha ficar perfeita, minha querida, use esmalte novo, esmalte bem novinho. Esse é um segredo muito importante pra francesinha ficar ainda, porque esmalte muito grosso não deixa o negócio bonito. A próxima francesinha é a diferentona e muito usada por noivas. Alguns chamam ela de espanhola dupla, o que importa mesmo é fazer o desenho, não é mesmo? Você vai começar a fazer a francesinha da lateral da unha. Eu fiz ela grossinha pra vocês verem bem direitinho. Você vai puxar o pincel de um lado, assim, e depois vai puxar do outro. Só preste atenção pra não ficar torto, de resto é só alegria. Fica a coisinha mais linda do mundo, dá vontade de casar com essa francesinha, muito mimosa. Agora nós vamos aprender a fazer a espanhola, que é somente de um lado. Que é só fazer o traçado como a outra, mas somente de um ladinho. Vai ficar um estouro, menina do céu! A próxima francesinha é a famosa francesinha brasileira, que não é muito grossa e nem muito fina. Basta você pegar o pincel do próprio esmalte, como a gente fez nas outras, e passar metade dele na unha. Não usar ele inteiro pra fazer o traçado. Vá prestando atenção pra ver se o negócio fica reto. Pois se ficar muito torto, sua francesinha vai ficar grossa ou vai virar um sorriso. Aí você vai decidir na hora. Quando for repetir o processo, lembre de deixar o mais reto possível. É ou não é uma graça? A última aqui é a mais querida pelas meninas ousadas e cheias de atitude. É a francesinha grossa. Que é só repetir o processo dessa que eu acabei de ensinar. Mas ao invés de usar metade do pincel, você vai usar ele por completo. Agora eu vou mostrar pra vocês o truque da francesinha digna de um Oscar, que ela vai ficar perfeita e bem lindona. Você vai fazer uma francesinha e depois que ela estiver pronta e bem sequinha, você vai passar um pincel bem fininho, assim, bem fininho, zero, 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 zero. O que você tiver aí mais fininho possível, vai pegar ele, depositar um pouquinho na tinta, assim, e vai passando exatamente onde precisa ajustar. Vai ficar muito perfeito. Vocês podem usar o pincel fininho que eu ensinei a fazer aqui no canal, para ajustar as imperfeições. Vai ficar um estouro, menina! Então é isso, moçada! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe suas redes sociais aí, manda pras amigas aí, compartilha aí com todo mundo, pra ficar bem legal e bem bacana. E deixe seu gostei, se você é nova, menina, já se inscreva aí, ó, pra fazer pai da nossa família. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho